Oi gente, tudo bom? A resenha de hoje vai ser do papel aquarelo XL. Eu tenho esse bloco A3 que não cabe em pé na vertical aqui na câmera, então ele vai ficar meio cortado, tá? Pra quem não conhece, papel aquarelo XL é da Canção, é uma linha estudantil, ele tem 30 folhas de 340 de gramatura e o A3, pra quem não sabe, é metade de dois papéis A4, tá? O A3 tem 29,7 por 42 centímetros. Papel aquarelo XL é o papel mais que tem o custo-benefício, porque ele é argolado e vem em 30 folhas, então você pode cortar ele em vários pedacinhos e usar a frente e verso, porque ele é dupla face. Então pra quem tá começando, eu sempre recomendo esse aquarelo XL, eu gosto dele, eu faço alguns experimentos mais simplificados, às vezes eu até uso também como sketchbook pra estudar, tipo, teoria das cores, que eu não vou precisar fazer muitas camadas e tudo mais. Eu gosto bastante, tem uma textura bem leve, ele é grano fino e ele costuma você encontrar, assim, razoavelmente ok nas lojas, tá? Eu comprei na papeleria universitária aqui em São Paulo. Às vezes, por ele ser um bloco com custo-benefício interessante, às vezes você não acha nas lojas. Às vezes você encontra na Amazon e algumas outras papelarias, tá? Existe um vídeo aqui que eu fiz no canal que eu falo justamente sobre todas as papelarias que eu conheço, papelarias que eu já comprei pessoalmente, né, em loja física e online. E eu também andei atualizando o link dessas lojas debaixo do vídeo, né, no box de descrição, no vídeo sobre lojas, tá? Não é embaixo desse daqui, é no vídeo sobre lojas. Então eu vou deixar esse vídeo aqui em cima e esse vídeo aqui embaixo, junto com os outros vídeos e seus links complementares, tá? Pra quem não sabe, grano fino é a textura do meio. A gente sempre vai ter três na aquarela. A textura é lisa, que ela costuma marcar bem mais os papéis. É meio raro você achar 100% celulose, mas tem na marca da Henne Millie. E tem o satinado 100% algodão. Então eles reagem um pouquinho diferentes, mas tem quase a mesma proposta. Tem o grano fino que fica aqui no meio, que é uma textura... Tem uma leve textura, mas não é tanta. E aí você consegue fazer manchas e ao mesmo tempo você consegue fazer pinturas sem manchar muito e marca mais como se fosse satinado. E a terceira, que é a textura rugosa, que ele tem uma textura muito acentuada, né? Então o grano fino fica aqui no meio desses dois. O grano fino é um papel, uma textura de papel muito gostosa de usar. Ele serve pra tudo quanto é coisa. Ele é super prático de usar, serve pra todo momento, tá? Eu sei que vão perguntar, eu comprei esse bloco de papel na papelaria universitária. Eu paguei 140 reais comprando online, tá? Então assim, a gente tá em março de 2021, talvez esse preço mude. Porque quando esse papel foi lançado, quando eu tava na faculdade, era lá pra 2014, talvez, eu acho. Eu paguei, eu lembro que era uma promoção, eu paguei 75 reais nele. Eu não sei se vocês conseguem encontrar em promoção esse mesmo preço. E devido à pandemia e tudo mais, muitos papéis de aquarela estão em falta, então o preço encarece, tá? Então pesquisem sobre o preço na cidade de vocês, pra poder confirmar legal e ver se vocês encontram um que vale a pena no preço, no custo-benefício e no frete. Porque o frete nem sempre é barato, a gente sabe disso. Essa aqui é a textura do Aquarela XL. Eu já fiz uma mancha bem clarinha aí, magenta da Lucas. Eu dei uma escurecida aí na luz pra vocês conseguirem enxergar. Textura de papel na câmera é meio complicado. Ó a minha letra aí. E essa aqui é a parte de trás, né, o avesso do papel. Eu passei um grafite aqui no papel, pra tentar ajudar a câmera a localizar o foco e conseguir mostrar pra vocês a textura do papel. Ah, é complicado demais mostrar a textura. Eu tento, tá? Ah, agora sim, ó, bem melhor. Essa aqui é a textura do avesso, né? Na parte de trás da Aquarela XL ele é mais liso em comparação com a parte da frente que tem uma leve textura, tá? E isso vai influenciar em como as manchas da Aquarela vão reagir na sua pintura também. Um detalhe importante, ele tem essas argolas de Guareou que dá pra segurar bem, é bem mais resistente com aquelas argolas arredondadas de plástico. Essa argola é de metal e ele também é destacável. Por isso que ele mostra esses pontinhos aqui. Então, ó, isso aqui é o que eu já andei destacando das minhas folhas. Aqui, então, é o tracejadinho que a gente tem pra destacar aqui, tá? É super fácil de destacar também e ajuda bastante. Uma dica importante que eu recomendo pra vocês na hora que vocês forem pintar. Você pode cortar, destacar a folha e cortar em vários pedaços e usar frente e verso que vai ser ótimo. Vai durar horrores. Você consegue usar de todas as formas possíveis. Sempre use fita crepe quando você for cortar, tá? Beleza, não quero cortar. Você pode deixar a folha no seu sketchbook, né? Com as argolas e tudo mais. E aí você pensa, você fala, né? Como ele tá preso aqui, eu não preciso necessariamente colar com fita crepe. Beleza, ele tá preso só de um lado, mas os outros três lados, que é esses dois lados aqui e a base lá embaixo, ele vai ficar solto. Com a pintura na aquarela, por causa da água, ele vai ondular. Então, se você não quer que ondule pra caramba e atrapalhe a sua pintura, dependendo do que você for pintar, Eu ainda recomendo que você coloque fita crepe nas laterais e aqui embaixo, tá? E aí você pode prender fita crepe aqui na lateral mesmo, abraçando o caderno, tá? Eu fazia isso daqui direto e eu gosto bastante, isso nunca me atrapalhou. Depois, na hora de tirar fita crepe, só cuidado, tá bom? Sempre quando eu recomendo pras minhas alunas e pra todo mundo que for pintar aquarela, Prenda a sua folha numa superfície dura, numa superfície rígida, numa prancheta Ou até mesmo, porque eu sempre faço isso, eu pego o avesso aqui do bloco e prendo a minha folha aqui, tá? Fica mais fácil. Como essa folha 1A3 é muito grande, tá praticamente aqui no visor da câmera, Eu gosto de cortar ela em pedacinhos. Esse pedaço aqui, ela é praticamente uma folha 3, ó. Essas rebarbinhas que sobram aqui, eu uso tanto pra pintar coisas pequenininhas, Quanto pra fazer alguns testes de cores aqui na lateral e tudo mais. Olha lá, pronto, quebra-cabeça fez. Então, vale muito mais a pena pra vocês cortarem, se você comprar um papel grande, como o meu, né? 1A3 ou até maior, vocês cortarem pedacinhos porque rende muito mais E fica mais fácil de vocês conseguirem estudar pra não ficar uma folha imensa, grande na sua mesa. E o papel aquarela XL, ele é dupla face, ou seja, você consegue pintar tanto na frente que tem a textura, Quanto na parte de trás que é liso. E eu vou fazer agora alguns estudos de pintura, pra vocês entenderem como o papel absorve, Como que a tinta fica na superfície do papel. Tanto na parte que tem a textura, quanto na parte que é lisa, que eu mostrei pra vocês antes, tá? Vai, dependendo do tipo de papel, como ele é 100% celulose, A tinta também pode reagir diferente, ela pode ficar ou mais grande, ou mais apagada, ou mais lavada. Isso tudo por causa do acabamento do papel, tá? Vocês vão vendo isso no decorrer dos outros estudos com os outros tipos de papéis. Então vamos lá. Essas rebarbas de papel aqui, eu vou testar algumas cores em específico, né? Alguns efeitos que a gente sempre testa nas resenhas das tintas que eu faço aqui pelo canal, Já que é um espaço pequenininho, justamente só pra testar como a tinta reage, com água, sem água, Fazer algumas misturas de cores aqui, seguir na teoria das cores, tá? Então esses pedacinhos aqui vão ser pra isso. Esses dois aqui que são maiores, eu vou tentar fazer níveis diferentes de pintura. Então, sempre que vocês forem pintar, prenda na prancheta ou numa superfície mais rígida, O seu papel com a senhora fita crepe, tá? Porque isso evita com que ela ondule demais, e isso atrapalha no processo que você vai fazer a sua pintura. O papel aquarela, ele é feito pra ser usado com água, assim, ele ondula, mas ele volta, O teste é a graça do papel. Se você for testar isso em outros papéis que não são específicos pra aquarela, Ele não vai voltar, ele vai continuar do mesmo jeito, vai furar, vai rasgar, e um monte de coisa. A primeira coisa que a gente vai fazer é inclinar o nosso bloco, porque a gente não pinta direto na mesa, A gente tem que inclinar. E teve algum vídeo que eu expliquei isso aqui. Então eu vou colocar meu tablet aqui embaixo, e um livro aqui embaixo também. Vocês não estão vendo, mas aqui, o meu notebook tá aqui embaixo do tripé. Então o negócio vai ficar mais inclinado ainda. E eu vou primeiro testar a tinta aqui nesses pedacinhos, tá? Primeiro na parte onde tem textura, e quando secar eu faço a parte que é lisa. Eu vou usar as minhas aquarelas desse estojo aqui. Nesse meu estojo tem tanto tinta estudantil quanto tinta profissional. Vocês vão ver o vídeo acelerado, justamente pra ver como a tinta se comporta enquanto molhada e enquanto seca, porque isso vai aparecendo durante o processo. A luz vai mudar, porque hoje tá sol, mas ao mesmo tempo tá sombra. Então não sinta essa diferença, por mais que eu mude a luz do vídeo, ela vai mudar e eu não consigo controlar isso. Depois que a primeira parte aqui secar 100%, a gente vira e testa a parte de trás que é lisa, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo pra todo mundo que tá começando na aquarela. Me ajuda a fazer este canal crescer, ensinar pro YouTube, que meus conteúdos são relevantes. Isso me ajuda bastante. Se você não me segue nas redes sociais, o link delas estão todos aqui embaixo, juntamente com vários vídeos complementares sobre o assunto. Todo papel de aquarela tem que ser de 300, 200 e olhe lá. O papel de aquarela, ele é especificamente, né, pra gente trabalhar com técnicas que tem água na composição. O papel de aquarela, ele ondula, mas depois ele volta. E ele também não é pra furar. Se você tá usando papel abaixo de 200 de gramatura, ele vai furar, vai esfarelar, vai ondular horrores e você não vai conseguir trabalhar. Então, use de 200 a 300 de gramatura, tá? Se você é experiente e gosta de usar papéis com 325, 400, 600, 800, beleza. Você é experiente e você tá usando papel 100% algodão. E aí é outra história, tá? Ótimo! Depois que todas as aquarelas secaram, a gente vai analisar aqui com vocês, tá? Aqui eram aqueles pedacinhos, né, que eu mostrei que eu cortei. E eu testei alguns exercícios básicos que geralmente a gente faz pra testar a tinta, né, ver um pouquinho da transparência da tinta, pra entender como é que ela se comporta no papel. Essa aqui é a frente do papel. Se você faz poucas camadas, coloca só umas, duas camadas e puxa com água pura, ela fica assim, vibrante, né? Tem ainda o brilho ali da cor, tem umas manchinhas interessantes. Daí, no nosso papel grandão, eu fiz alguns experimentos com técnicas de aquarela do nosso fundamento, de transparência, de puxar água pura com a tinta, e fazendo, tipo, poucas camadas, justamente pra ver como que as cores se comportam, como que a transparência acontece, como que ela fica molhada e como ela fica seca, brincando também com a tonalidade das cores e tudo mais, tá? Essa daqui é a parte da frente do papel. São justamente coisas bem mais simples de se fazer na aquarela, você não precisa de tantas camadas, as cores ficam ainda vibrantes, elas ficam contrastantes, tá? Esse daqui é o papel aquarela XL, você consegue também fazer, assim, quantas camadas que eu devo ter aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, até umas dez, talvez, ou até umas sete, mais ou menos, tô chutando. Dependendo do que eu contei aqui, tá? Porque primeiro, vocês viram, né? Eu fiz aqui as bolhas, depois eu fiz esses retângulos quadrados roxinhos, depois eu joguei esse triângulo em cima. Quando eu joguei esse triângulo em cima, ele já não tá tão transparente, ele tá um pouco opaco, né? E as cores aqui, a partir do amarelo, ele já fica um pouco mais lavado, ele já fica, assim, um pouco mais... Como é que chama? Fica meio lambido, assim, é uns termos, não sei se vocês que estão aprendendo aquarela ainda, se vocês vão conseguir entender o que eu tô tentando explicar, tá? Mas a galera que já estuda aquarela já deve conseguir entender isso melhor, tá? Mas, você até consegue fazer, né, certa transparência, mas quanto mais camada você vai fazendo, ele vai perdendo um pouco esse contraste, um pouco da saturação da cor, ele vai perdendo um pouco também da transparência, as cores vão meio que se misturando umas nas outras, e por mais que você queira que ele seja um pouco mais... tenha mais saturação, seja mais vibrante, parece que quanto mais camada você faz, mais ele vai apagando, mais ele vai lambendo. Isso aqui eu consegui perceber aqui pela mancha amarela, né, que já era uma camada a mais das 7, 6, quase chegando ali na décima, isso que eu não fiz tanta pincelada, como eu fiz no próximo exercício, tá? Então, essa daqui é uma da limitação da Aquarela XL, se você tá acostumado com esse papel, e ele meio que perde as cores, depois de uma certa quantidade de camadas, mesmo sendo uma coisa bem mais simplificada na Aquarela, só de você fazer essa camada mais simples, mais transparente, você sente isso, então não é coisa da sua cabeça, tá? Esse aqui é a parte da frente do papel, ou seja, onde tem textura. Uma coisa importante que eu lembrei agora, esse papel ele funciona com várias outras técnicas, é super gostoso de usar ele também, eu já usei há um tempo atrás, e eu gosto de usar tanto com acrílica, com guache, lápis aquarelado, grafite. Tinta óleo eu nunca usei, eu não faço ideia, eu sei que existe papel específico pra tinta óleo, e a tela também é uma coisa interessante pra tinta óleo. Mas se você quer ainda usar aquarela em tela, tem um vídeo que eu tiro essa dúvida, vou deixar aqui pra vocês. Se eu virar, a gente aqui usou a camada lisa, né, o avesso do papel, e aí ele fica ainda levemente brilhante, né, em relação à saturação, quando a gente usa bastante tinta, né, fica um pouco mais grossa, que não é ideal pra gente trabalhar com aquarela. Fiz isso aqui de propósito pra ver como se comportava, pra conseguir diferenciar. Se a gente quer tentar usar várias camadas transparentes, consequentemente, a parte do avesso, a parte de trás, fica bem mais marcada nas bordas, né, tipo aqui que dá pra ver, e ela fica, ela chuga muito a cor e chapa, fica meio lavado, não fica tão vibrante. Isso daí vai fazer com que você queira colocar a tinta mais grossa, pra falar, olha, ela tá bem vibrante, ela tá saturada. Por favor, papel, não sugue toda a minha tinta e não fique sugando demais e chape, e faça com que a minha tinta perca a vibrança, fica tudo meio apagado, sabe? Inclusive, às vezes tem algumas falhas que o papel não consegue absorver, fica essas manchas meio... que ficaram pela metade, sabe? Parece muito quando a gente tá passando papel, melhor, tá passando tinta em cima de plástico, parece que ele repele e ele não quer absorver, não quer fixar a tinta. Isso acontece também em outros papéis, que é comum, infelizmente, acontecer. Às vezes é a parte de fabricação da colagem do papel, a parte do acabamento, né? E isso daí às vezes aparece em alguns pedaços do papel, não tem como a gente saber se vai ser no papel inteiro, se a gente justamente não testar, né? Aí é complicado. Eu fiz algumas camadinhas molhado, molhado, pra tentar ver como é que a tinta reage. Lembrando de novo, eu usei aquarelas estudantis e profissionais, tá? Então, ela reage, tem as manchinhas de refluxo, isso é nítido, isso é bom. Às vezes até a mancha, que é um pouco mais clara, ela fica super apagada, quando seca, às vezes ela se perde. Quando eu fiz ela tava molhada, ela tava super vibrante, mas é aqui que nessas horas a gente percebe mais ou menos como o papel absorve a tinta, como que ele reage nesse processo, tá? Então, aqui eu fiz bem apagadinho ali na melancia, né? Essa melancia mais manchadinha, mais assim, com preguiça, justamente pra ver como ela ia se comportar, porque os outros estudos que eu fiz é muito mais marcante, assim, na cor, né? Eu falei, deixa eu ver como é que vai ser eu molhar bastante a tinta e ver como que ela reage depois de seca. Foi o que eu imaginei, ela fica bem apagadona, lembra um pouco essas manchas aqui, tá? Então, ótimo, isso daqui é a parte de trás do nosso papel aquarela XL, tá? E esse aqui é a parte da frente do papel. Lembrando que isso daqui são pinceladas muito mais simplificadas, muito mais simples, mais abstratas, sem um nível mais intermediário e avançado na aquarela, tá? Então, se você tá procurando esse papel pra fazer os estudos mais, assim, simples, sem se encucar muito com luz e sombra, teoria das cores, se você só quer pintar pra descansar a cabeça, aquarela XL é um papel legal pra isso, tá? Sem contar que o papel aquarela vem num blocão, com mais, tipo, umas 30 folhas, e ele é um custo-benefício interessante pra você que só quer fazer esse tipo de estudo, tá? E também não é tão fácil de corrigir as cores quando você erra, porque na aquarela, não sei se todo mundo que tá assistindo o vídeo sabe, às vezes quando a gente erra uma camada, uma tinta, uma cor, às vezes você quer e espirra, você pode pegar com um pincel com água pura e dar uma cutucadinha ali que o papel solta, né, a tinta, ela não tá tão fixada nem quanto molhada, ou até um pouco seca também, dependendo do caso, você cutucando com o pincel, você consegue tirar e corrigir, só que na aquarela XL você não consegue, porque a tinta se fixa bem rápido, porque ele absorve bastante, e aí a tinta, né, a cor, ela fica um pouco mais lavada, e é meio complicado tirar depois que ela se marca, tá? Bom, depois de várias e algumas camadas aqui fazendo essa pera na parte da frente do papel com textura, eu posso continuar fazendo ainda essas várias camadas pra tentar dar mais volume, escurecer, mais ainda a pera, né, a pintura que a gente tá fazendo aqui com a aparela, mas não vai adiantar muito porque esse papel lava, né, ele enxuga muito as cores, ele aí fica meio apagado, ele apaga as cores, isso na parte da frente. Eu tô fazendo justamente a parte de baixo, né, que é o chãozinho aqui da pera, pra dar o contraste e tudo mais, mas até o chão tá apagando, nesse pedaço aqui, e nessa parte aqui. Esse marrom aqui de baixo é o Burned Sienna, ele tem essa cor de tijolo, ele por si só é uma cor super forte, e mesmo assim tá ficando super apagado, mesmo que você dilua com água, porque você precisa das transparências e tal, não é comum que essa cor fique apagada. Então a gente já entende que isso é por conta do papel. É normal, alguns papéis são realmente, eles apagam um pouco a cor, as cores ficam meio lavadas, as cores perdem a vibrância delas, né, a saturação delas. E isso é em relação ao papel, né, eu tô, como eu mencionei, eu tô usando cores estudantes e profissionais, papel celulose, tem a textura, né, a grana fina, não é nem muito grossa e nem lisa, então isso vai acontecer com esse tipo de papel, tá? Geralmente papéis que assentuam a cor são papel 100% algodão, o celulose não costuma fazer isso, é bem, assim, difícil, ele não vai saturar 100% a sua pintura, é possível você fazer várias camadas, conseguir estudar com ele, mas ele vai ter as limitações, assim como outros tipos de papéis, seja o Moval, seja o Canso Universitário, que é o Escolar, o Aquarelo XL, é um pouco mais em conta em relação com o Moval, ele é da linha estudante, mas ele também tem suas limitações, tá? Então eu não vou escurecer mais aqui, senão eu vou ficar nessa briga eterna, ele não vai escurecer. Eu posso colocar a tinta um pouco mais grossa e menos diluída? Posso, mas eu vou fugir da proposta da Aquarela, que é transparência e não guache. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar ele pra vocês aí em cima, sobre a diferença de guache e aquarela, tá? Então eu vou finalizar aqui a parte de cima, colocar uma corzinha aqui, e tentar dar uma leve escurecida aqui embaixo ainda. Bom, vamos aos três tamanhos disponíveis que a gente tem da Aquarelo XL. A gente tem o A5, que ele tem 14 por 21 centímetros, e esse aqui tem 20 folhas. O mais barato que eu encontrei aqui na internet, foi no Mercado Livre, ele tava por R$ 47,99. E ele, eu já peguei esse bloco A5 uma vez na coelaria muito tempo atrás, e ele é super levinho, é tranquilo de carregar pra onde você quiser. Tem o papel XL Aquareli, né, o bloco aí argoladinho A4, que ele é 21 por 29,7 centímetros, o mais barato que eu achei foi na Calunga, e ele tava custando R$ 59,20. Lembrando que esses preços eu tô vendo agora em março de 2021, e a gente tá em pandemia, os materiais estão em falta muito rápido, tá tudo muito caro, então lembrem desse pequeno detalhe quando vocês forem pesquisar os papéis de vocês, tá? E por último, o bloco Aquareli XL A3, que é justamente esse aqui que eu tô, que eu mostrei aí pra vocês na resenha. Quando eu comprei em 2020, no começo de 2020, se eu não me engano, quando eu comprei na papelaria universitária, e tava custando R$ 140,00. O papel A3, ele tem 29,7 por 42 centímetros. Aí eu fui pesquisar de novo na papelaria universitária, aqui em São Paulo, online, ele tá custando R$ 141,90. Ele também tem 30 folhas, tá? Então o preço pode variar bem. O Aquareli XL, tanto o A4 quanto o A30, são 30 folhas. E o A5, que é o menorzinho de todos, ele tem 20 folhas. Então tem essa questão também, tá? Já na parte da frente de novo do papel, se você quer tentar fazer um estudo bem mais manchado, com várias camadas, o papel Aquareli XL vai atrapalhar um pouco o processo, porque ele vai sugar muito a tinta, né? E vai deixar lavado. As manchas simplesmente somem. Se você deixa uma mancha marcada de propósito, porque você quer criar textura, essa mancha some, que foi o que aconteceu aqui e aqui no meio da pera, né? Aqui que eu marquei bastante no final, simplesmente as manchas sumiram, né? Eu fiz o negócio mais seco, ele sumiu. Ele fica uma tinta, uma cor mais lavada. Você tenta delimitar onde que vai ser justamente a sombra, onde vai ser o meio tom e onde é mais claro. O mais claro até que fica de boa, mas depois chega na metade, num tom mais escuro, ele fica meio, tipo, perdido, sabe? Ele realmente fica mais lavado, ele perde a acentuação, né? A saturação da cor. Se você, de novo, se você vai usar a tinta 100% pura, grossa, como se fosse um guache, ele funciona. Aqui nesse cantinho eu fiz isso, mas aí depois aqui eu puxei pra baixo com água pura, ele foi me apagando aqui, depois escureceu. Aqui tem o brilho ali da luz da pera, que ainda manteve, mas ficou muito apagado. E aqui o negócio ondulou, então afundou aqui, e aí a tinta não fica muito aqui, então ele não fixou direito. Aqui de resto ficou assim ok, mas ainda não ficou 100%. Então ia ficar uma briga eterna se eu quisesse colocar mais camadas de tinta transparente pra construir mais, né, a luz de sombra da minha pera, dos valores, e aí eu ia ficar internamente nessa briga. E às vezes acaba acontecendo que quanto mais você vai tentando colocar mais tinta, mais água, tentar fazer luz de sombra, o papel vai começar a esfarelar, que foi o que aconteceu aqui embaixo. Então eu tive que parar de fazer isso, porque eu vi que já não tava adiantando, eu tava brigando com papel, tá? Então assim, se você gosta de estudar aquarela bem mais do intermediário pro avançado, e quer fazer muitas camadas transparentes de aquarela pra brincar com luz de sombra e tudo mais, o papel aquarela ele não vai aguentar, ele não vai dar conta, tá? Além dele poder esfarelar com esse excesso de camadas, ele vai absorver tanto a ponto que as cores que você colocou simplesmente vão apagar, né, vão ficar lavadas. Lavado, o termo lavado, pra quem não conhece, é quando a gente joga, por exemplo, uma, sei lá, vai uma tinta, e você joga água, simplesmente aquela tinta e a água sai, certo? É mais ou menos isso, ele não fixa na superfície com a mesma quantidade, a mesma porcentagem de contraste, de vibrância, entendeu? Não sei se vocês conseguirem entender, se vocês tiverem dúvidas, deixem aí no comentário, que eu vou tentar explicar de outro jeito, tá? Não sei se ficou fácil de entender, mas é mais ou menos isso que acontece no Aquarelo XL. E bom, sabendo que isso acontece no mesmo jeito aqui atrás, só que a tinta marca um pouco mais e com várias camadas ela vai ficar apagada aqui e vai criar, acontecer a mesma coisa aqui, eu nem fiz, então, o estudo aqui da pera porque eu sei que vai dar a mesma coisa, porque se a gente já viu mais ou menos como que acontece aqui, vai acontecer com a pera atrás. Então, assim, o papel sempre vai ter suas limitações quando a gente conversa sobre papel escolar e papel estudantil, ok? Que existe também papéis estudantis que são um pouco mais caros, né? Infelizmente, que são mais entre aspas avançados, mesmo sendo estudantis, e existe também os papéis 100% algodão, mas aí, se você está começando na Aquarela, não precisa, pelo amor de Deus, comprar algodão porque ele é muito, muito, muito caro. Então, não compensa, tá? Fica por enquanto aí no Canção Monval, no Aquarela XL, quando você quiser começar a avançar pra fazer 500 mil camadas, fazer pinturas mais cheias, assim, de luz e sombra e tudo mais. Eu recomendo você ir pra outro tipo de papel, tipo Honey Millie, Monval, por aí, tá? Mas, se você for sentindo que às vezes o papel está te limitando, você não consegue criar mais camadas ou qualquer coisa, sempre dê uma olhada, pesquisa, vê as tintas que vocês estão usando, vê se ela tem algum tipo de limitação também, vê o tipo de papel que você está usando, porque a resposta ou está do papel ou está na tinta e aí é sempre bom ficar por cima e entender sobre isso, tá bom? Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, lembra de dar o like de vocês, deixar o seu comentário aí embaixo se você tiver alguma dúvida, me siga nas redes sociais que estão sempre aí embaixo, os vídeos complementares eu sempre deixo aí o link de todos eles aí que eu menciono aqui nesse vídeo, eu preciso fazer resenha de outros papéis, vou ver se eu vou conseguindo fazer isso com o tempo, porque eu fiquei mais de 12 horas gravando esse vídeo aqui e provavelmente mais um certo tempo editando que eu não quero nem ver, mas faz parte, então ajudem a crescer o canal, ajudem a esse vídeo a aparecer para mais gente, e é isso, tchauzinho para vocês.